Clash of Clans Dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza moleques? Rapaziada, hoje estou aqui com alguns baús mano E tô na pegada pra catar uma, uma lendariazinha Tô na neura pra pegar um lehador irmão Então minha reza, minha vontade, a minha neura vai ser pra pegar um lehador irmão Então fica comigo aí nessa zoeira e vamos que vamos Vamos abrir alguns baús, espero que seja um lehador irmão Então bora pra zoeira, é nóis, fui! Vamos lá rapaziada, então partiu aí, vamos abrir aí ó, na sequência irmão Vamos abrir aqui ó, vou fazer o seguinte Eu vou abrir aqui os baús de prata, depois o baú de coroa Depois eu vou abrir o baú gigante e na sequência o baú grátis Eu tenho expectativa aí que no baú grátis, o baú de madeira, eu consiga a minha lendária Vamos ver aí, hoje eu tô com essa neura rapaziada Então vamos que vamos, vocês estão vendo aqui e vai ser da hora rapaziada, vamos lá Vamos abrir aqui o meu primeiro baú de prata Vamos germar esse baúzinho aqui que eu não gosto mano Vamos lá, germar esse baú de prata 69 de ouro mais uma torre de bombas Mais nove espíritos de gelo Vamos lá rapaziada, vamos com tudo moleques Vamos com tudo, mais um baú de prata Vamos, 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 vamos 57 de ouro mais uma lápide Mais nove cavaleiros Beleza, beleza, vamos lá Mais um, mais um de prata que eu não gosto 58 de ouro mais Uma lápide, pelo amor de Deus Tudo lápide agora mano E nove arqueiras mano, então vamos lá Agora o negócio vai começar a ficar melhor Baú da coroa, na sequência o baú gigante E depois aí os baús de madeira Vamos lá, baú da coroa partiu Vamos que vamos 479 de ouro Mais duas gemas Mais dois gigantes Boa moleque Vou conseguir botar meu gigante aí Pro nível 8 se não me engano Ah não, é nível 7, vai pro nível 7 Vamos lá, vamos que vamos Partiu Tesla 24 Tesla, não gosto Vamos, mano, mais duas cartas Não sei porquê, moleque Pelo amor, vamos lá Mais uma cartinha Três cartas do Goblins Lanceiros Beleza, beleza, beleza Acabei de atualizar ele E a última carta Ah Coletor de lixir Beleza, vamos lá Vamos lá, agora tem um baú gigante Na sequência dois baús de madeira, irmão Vamos comigo, irmão Vamos comigo, não desiste, mano Não desiste, irmãos Vamos lá Meu Deus Morre Vamos, vamos, vamos Baú gigante Partiu Fui Baú gigante, irmão 1791, moleque 1791 de ouro Mais três cartas Três cartas Várias Várias Raras Acho que são 25 raras Vamos lá Vai vir uma rara agora Partiu Coletor de lixir Vamos lá Vamos lá Vamos lá que tem mais Vamos lá que tem mais Partiu mais uma Cabana de Goblins Puta que pariu, irmão Vamos lá Vamos lá que vai ter mais Vamos lá A última carta Flechas já pra zoar tudo do barraco mesmo Já tá zoado o barraco Vamos que vamos Vamos para os baús de madeira Que eu acho que aí vai vir Trinta lendária Só que não Vamos lá Vamos abrindo alguns baús de madeira Aqui Partiu o primeiro baú de madeira 7, 7 de ouro Mais Uma lápide Mais Nove Goblins Meu irmão Negócio tá feio, irmão Negócio tá feio Negócio tá zoado Não tô curtindo O negócio tá embaçado, irmãos Tá embaçado Mas Vamos lá, né Vamos Vamos tentar aí Vamos ver se a gente consegue Achar Nessa última chance No baú de madeira Vamos lá Vamos lá, irmãos Vamos lá, vamos lá Oraia aí Cê é louco, mano Pelo amor de Deus Vem aí um baúzinho Com uma lendariazinha Tem que aparecer quatro Quatro quartas Vamos lá, vamos lá Partiu Três Já não é bom sinal 75 de ouro Mais Duas gemas Mais Uma carta Da Três mosqueteiras Pessoal, se você curtiu esse vídeo Muito, muito, muito legal pra mim Que eu não ganhei Nada A não ser aí As cartas que faltavam As duas cartas que faltavam Para os meus gigantes Ser atualizado aí Passar pro próximo nível Que é o gigante nível 7 Vai pro gigante nível 7 Ali, ó Quatro pilas Quatro pilas Vamos lá Vamos passar ele agora Passamos pro nível 7 Além disso Eu não ganhei Nada Sabe o que é nada? Nada, irmão Não ganhei nada, mano Puta Pelo amor de Deus Viu, mano Pelo amor de Deus Não tá dando Ah, beleza então Beleza Que zona Então, rapaziada Já mete aquele like aqui Se você For fortalecer o canal Se você for firmeza Já mete o like aqui embaixo Se você Está chegando no canal Pela primeira vez Curtiu o vídeo Quer ver mais? Coloca aqui embaixo Já mete aqui, ó Aqui nesse botãozão Vermelho Clica aí E se inscreve no canal Pra não perder mais nada Porque é zoeira aqui Never ends, moleque Então é isso aí, rapaziada Tamo junto Um abraço Fui